Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Baixaria total formação de roça com discussões e ameaças ao vivo em A Fazenda, não tenho medo de você, não querendo imitar o Tiago Leifert, mas já imitando, é fogo no parquinho. A formação da roça da semana no Realty e A Fazenda, comandado por Marcos Mion na Record, provou que os ânimos dentro da casa não estão nada bem, como já era esperado, após pedido de Ana Paula Reinault, os participantes colocaram na berlinda a jornalista e o fazendeiro, Felipe Sertanejo, indicou a rival dela, Nádia Pessoa. A briga das duas tem sido o motivo principal das discussões dentro da casa. Tudo começou quando Nádia afirmou que Ana tentava criar um grupinho para votar em Chulapa, na época amigo das duas. Ana Paula defende que a colega de confinamento é mentirosa e que jamais falou isso, o que procós só aumenta com a chegada de aliados. Do lado de Ana, temos Perla, Luan e Leostronde e do lado de Nádia, Fernanda Mendigata, Kaique e Evandro Santo. Ou seja, muita gente para bater boca e foi isso que aconteceu. Ao ser indicada, com a justificativa dos sertanejos sobre Nádia ter ofendido a família de Perla, a Loura se revoltou dizendo que dentro da casa a sua família e até a sua capacidade foram tema de brigas. Depois foi a vez de Ana Paula Reinault se justificar após pedir aos companheiros de jogo que a colocassem na Berlinda. Mas, alguém tinha uma carta na mão para mudar a história. Rafael Ilha ficou com o poder da chama após vencer Provincia. Os dois papéis tinham as seguintes opções. Anular a votação e formar novamente com o esquema Resta 1 e, no papel azul, mandar alguém da Baia para a roça. Ele entregou o primeiro bilhete para Katia Paganotti e a PO precisou brincar de Resta 1. Mas como todos estavam fechados na ideia de mandar Ana para a roça, o resultado não mudou ponto. Já na hora de escolher que sairia da Baia para a Berlinda, Rafael Ilha tomou uma decisão. Mandou Evandro Santo. A escolha mexeu com o emocional de Evandro que ameaçou até não fazer a prova do fazendeiro. Rafael também discutiu com Gabi Prado durante o intervalo. A moça o chamou de babaca e ela lhe disse que mostraria depois para ela quem era o babaca. Não tenho medo de você não. Você está preso no lugar errado. Rebateu a carioca. Foi ameaça ou não foi? Chamo-me um. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.